O Leonardo está falando, mesmo você falando que o preço não importa, vale a pena comprar no topo histórico? Como é que você vai saber que é o topo histórico, Leonardo? Entendeu? Esse é o grande problema. É que as pessoas utilizam a bolsa como uma forma de futurologia, de querer sempre acertar a hora. Cara, em 30 anos você vai comprar em 30 topos. Em 300 topos, sei lá. Toda hora, se você pega uma alta da bolsa, toda hora você vai ter um topo. E aí toda hora você vai ter uma desculpa para não comprar? Porra, não dá, né, cara? Esse é o grande problema. Quando você olha o gráfico para trás, é mole de ver. Porra, em 2016 estava barato. Tinha que ter comprado ali. Só que em 2016 estava todo mundo procurando investimento no exterior, querendo sair do Brasil. Porra, governo preocupado com calote, impeachment. Cara, você acha que tinha alguém contente ali em compração naquele momento? Lógico que não. Estava todo mundo desesperado, é o que eu falei. Aí a bolsa foi lá, superou o topo histórico. E agora já subiu muito, será que está na hora de comprar? Vou comprar no topo, não sei o que. Aí ela foi para quase 90 mil. Porra, é isso, cara. Aí daqui a pouco ela está em 150 mil e você está aí preocupado com o topo. Então, cara, esquece essa ideia de tentar adivinhar o futuro, de se preocupar se está no topo, se está no topo. O que importa é a consistência dos seus aportes. Se você fizer isso no método que eu ensino, que não é você dar uma grande tacada, é você fazer isso todo mês mensalmente, todo mês durante a sua jornada de acumulação, você uma hora vai comprar no topo, outra hora você vai comprar no fundo, outra hora você vai comprar e ela vai ficar de lado, outra hora você vai comprar no topo de novo, outra hora no topo de novo, depois no fundo, depois no fundo, depois no fundo, depois no topo. É isso, cara. Entende isso que eu estou falando, porque, porra, senão na primeira que adianta você vai vender, é preocupado, já caiu, agora, aí depois vai subir, você não vai comprar porque subiu, entendeu? Então esquece a ideia de se vale a pena comprar, sempre vale a pena comprar empresa boa, sempre.